Para mim é motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez para adorar, para bem dizer aquele que é digno de todo louvor, aleluias, louvado seja Deus, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, vamos falar mais uma vez dando continuação na palavra de abertura, é por isso que eu digo que Deus é lindo irmão, Deus é muito lindo, porque quando a missionária fazia essa, a leitura com esses versículos, Deus estava confirmando no meu coração a palavra, vamos ler apenas um versículo no número 146 de Salmos, quem está alegre aqui nesta noite e quem precisa também de um milagre nesta noite, diga Senhor eu preciso de um milagre, aleluias, e eu confio que o Senhor pode me dar o meu milagre, aleluias. Deus, quem encontrou o número 146 e o verso 5, vamos ler só o verso 5 do número 146 de Salmos que diz assim, olha igreja, presta atenção, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu falei que era um versículo, acabei lendo dois, mas amém por isso irmão, porque completou aqui a palavra, amém? Pode se assentar, tome o seu assento. Irmão, nesta noite, nós somos privilegiados de estar aqui para adorar o nosso Deus e dizer a Ele, o quanto nós confiamos no Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele fez os céus e a terra e tudo que nela há, e Deus, Ele fez o homem. A primeira ação de Deus foi essa, para as nossas vidas. Antes da fundação do mundo, nós já éramos projetos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nós estaríamos aqui, para adorá-lo, para bem dizê-lo, para glorificar o nome dEle e termos no Deus de Jacó e entregarmos a Ele a nossa confiança. É o que diz a palavra. A palavra é bem clara quando diz bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor. Você não pode colocar a sua confiança no homem, irmão. Sabe por quê? Porque o homem, ele pode falhar. O homem, ele pode cair. O homem pode tombar. Mas o Deus que nós servimos, ele permanece para sempre. Aleluias. A fidelidade dele, irmão, não falha. Ai, irmão, mas ainda, eu espero por um milagre, mas ainda não aconteceu. Porque ainda não é o tempo. Vai acontecer. Ainda não chegou o dia, ainda não chegou a hora. Deus, ele sabe o tempo de te entregar o teu milagre. Aleluias. E quando eu digo que a primeira ação foi de Deus, quando Deus criou tudo, todas as coisas, é claro que nós sabemos que foi de Deus. Mas lá em Tiago, Tiago também fala que primeiro nós temos que se achegar a Deus. E Ele vos chegará a vós. Amém, igreja? Você consegue me compreender? Eu não vou me demorar. Mas eu quero que você saia daqui hoje abençoado. E com o teu milagre, se assim Deus permitir, Ele vai entregar o teu milagre. Aleluias. Quando o Senhor Jesus, Ele se encontra com dez leprosos no caminho. Jesus vai andando e dez leprosos vêm ao encontro, vai passando. E aqueles homens eram todos leprosos. Eles tinham lepra no corpo inteiro. E eles se encontraram com Jesus, pastor Roberto. E Jesus, Ele não orou. Ele não disse, vocês têm fé para receber? Sabe o que é que Jesus disse para aqueles leprosos? Vão aos sacerdotes. Compareçam diante dos sacerdotes. E eles foram. Por quê? Porque eles acreditaram. Porque eles tiveram fé. Eles foram se apresentar aos sacerdotes. E eles ficaram curados. Eles não precisaram de pedir ao Senhor para que curasse. Jesus estava vendo a lepra. Jesus não precisou de orar. Jesus não precisou de expulsar nenhum demônio que estava ali trazendo aquela maldição, aquela doença, aquela terrível doença para aqueles dez leprosos. Mas Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. E o que é que aconteceu ali? Uma ação. Porque eles foram. Eles foram. Eles compareceram. E no caminho, diz a Bíblia, que no caminho, antes até deles chegarem, irmãos. Isso é tão forte que eles foram limpos. Eles foram curados. E é interessante também que me vem à mente também de Pedro. Olha, Pedro, ele esteve em uma prisão. Quem mandou ele ali para aquela prisão foi um... Aquele homem não era gente boa de jeito nenhum, Herodes. Já tinha mandado matar Tiago. E mandou prender Pedro. E disse para ele que ia matá-lo. E Pedro estava ali naquela prisão e dormiu. Irmãos, como que uma pessoa pode estar, pastor Paulo, dentro de uma prisão e dormir, irmãos? Como que uma pessoa consegue saber que vai morrer e dorme como Pedro dormiu? Não é tremendo isso? Não é muita confiança, irmãos? É por isso que hoje a palavra aqui fala em confiança. Nunca perca a sua confiança. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. E Pedro não morreu. Sabe por quê? Porque antes, bem antes, Jesus tinha dito para Pedro que Pedro não ia morrer. Pedro não ia morrer. Então, Pedro, ele tinha aquela confiança. E quando Pedro está ali naquele lugar, naquela prisão de segurança máxima, porque era uma prisão de segurança máxima, para um homem que não tinha risco nenhum para a sociedade. Mas Herodes, perverso, malvado, terrível, endemoniado, jogou Pedro na prisão, numa prisão de segurança máxima. Como que Pedro ia escapar dali? Não tinha como. Não tinha. E Pedro vai e recebe a visita de um anjo. E o anjo vai e chega em Pedro e manda Pedro calçar as sandálias. Irmãos, e as sandálias de Pedro não eram uma chinela havaiana. Não era uma sandália que ele botasse o pé e saía andando, não. Era uma sandália que tinha que amarrar, colocar aquelas sandálias difíceis da época de Jesus, daquele tempo. E aí Pedro amarra, e o anjo mandou, amarra as sandálias, coloca as sandálias. E no que Pedro vai saindo, ele ainda manda Pedro colocar a capa. Olha o cuidado de Deus, igreja. Olha o cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida. Pode, muitas coisas hoje, Deus ter nos livrado. Deus, nós hoje, nós poderíamos ter acontecido qualquer coisa ruim conosco, mas Deus nos livrou. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele sempre está acampado ao nosso redor, nos guardando. E assim foi com Pedro. Aí o anjo vai e manda Pedro colocar a capa. É o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus conosco. E eu não posso, a gente não pode ficar imaginando coisas que a Bíblia não diz. A gente não sabe como que era aquela capa. Mas devia ser uma coisa assim, que aquecesse por causa do frio. Porque aquelas noites, nos tempos de Jesus, era muito frio. A Bíblia diz. A Bíblia fala. E olha o cuidado que Deus teve com Pedro. Por quê? Por causa da confiança. Pedro se deitou e dormiu naquela prisão. Por quê? Por causa da confiança. Bem-aventurado é aquele que crê em Deus. Aquele que não bota sua confiança em homem nenhum. Porque se colocar, ele vai se frustrar. Ninguém pode dizer. A gente, nós somos servos de Deus. Nós podemos honrar a nossa palavra. Mas, em qualquer momento, eu posso falhar. Eu posso dizer algo para os irmãos que vou fazer. E na hora H não dá certo. Mas com Deus não é assim, irmãos. E eu quero te dizer também. Que não é porque você orou agora. E você querer que aconteça agora. Não. O tempo de Deus, irmãos, é o tempo dele. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia. Então, nós temos que crer. E ter a confiança. E aguardar pela nossa resposta. Pelo nosso milagre. E confiar no Deus de Jacó. Naquele que ele promete. Ele faz promessas e cumpre. Naquele que não falha. Naquele que não tomba. Naquele que não dorme. Aleluias. É interessante porque quando Jesus está no barco lá com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus deita a cabeça dele no travesseiro e dorme. Em uma tempestade. Mas, irmãos. Deus, ele é o dono de tudo. Deus, ele tem o controle de acalmar a tempestade. Jesus, ele tem o controle dele. De tudo nas mãos dele. Por isso que ele dormiu. Porque ele tem. Nas mãos dele o controle. De tudo. Em nossas vidas. Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e nunca chega. Meu Deus, por que que não chega? Meu Deus. O que que está acontecendo? Por que que não chega? Irmãos. O tempo, eu já falei. O tempo é do Senhor. O tempo é dele. Certa feita, eu ouvi um pregador dizer que uma mulher, ela orava muito e dizia. Hoje eu vou, eu vou encontrar com Deus e vou pegar Deus pelo colarim e Deus vai me dar essa resposta. Que eu tanto preciso. E quando ela chega, ela se encontrou com o pastor. E ela conversou com o pastor e disse para o pastor. Pastor, eu já estou, eu dei dez dias para Deus me dar uma resposta. E o pastor disse para ela, irmã, cuidado porque esses dez dias que você deu para Deus, pode ser transformado em dez mil anos. Olha, irmãos. Tem gente que quer colocar Deus na parede, missionário Osvaldo. Olha, nessa minha caminhada, irmãos. Nessa minha caminhada pouca que eu tenho com o Senhor. Porque eu ainda estou engateando com o Senhor. Eu só tenho treze aninhos. E quando eu vim para o Senhor, eu dizia, Senhor, eu era cega. Quando eu cheguei nos pés do Senhor, eu dizia, Senhor, como eu era cega. Como eu era surda. Por que que eu não vinha há mais tempo? E aí, eu ouvia nessa minha caminhada, missionária, eu ouvia as pessoas dizerem, eu ouvia pastores, sabe, pastores, pessoas assim, que tem assim, muito conhecimento da palavra. Dizer assim, você tem que botar Deus na parede. Você tem que colocar Deus, irmão, não faça isso. Não faça isso. Não coloque Deus. Deus não é o garçom de ninguém. Deus, Ele não é o mordomo de ninguém. Deus não é empregado de ninguém. Ele dá a hora que Ele quer. Ele entrega o teu milagre no dia e na hora que Ele quer. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Quantos podem dizer, eu confio, Senhor, no meu milagre. Eu confio que o Senhor vai entregar o milagre. Eu confio e eu espero. Porque o salmista diz, para esperar no Senhor. Amém, igreja? E nós temos que ter esse dom, o dom de quê? Da paciência, de esperar no Senhor. E esse dom é um dom lindo, irmãos. É um dom lindo, porque esse dom da paciência não vai te deixar murmurar, missionário Isabel. Porque coisa chata, coisa ruim, é você viver do lado de pessoas murmuradoras, de pessoas reclamonas, de pessoas que ficam se queixando o tempo todo, porque eu fiz isso, eu pedi para Deus, eu falei com Deus e Deus não... Irmão, para com isso. Para com isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. No Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Você crê nisso, irmão? Você crê que é assim? Aleluia, essa palavra de Deus, tudo pode passar, tudo, tudo pode passar, menos a palavra. Se Ele falou, irmão, está falado, durma tranquilo, durma tranquilo. Não precisa desespero, não precisa espernear, não precisa você querer colocar Deus contra a parede. Não precisa, porque Deus, Ele fala lá no livro de Jeremias, que Ele vela pela palavra dEle. Irmão, Deus, Ele não é como eu, que posso falar uma coisa e desfazer do que eu falei. Se Deus falou, está falado. Ele vai cumprir no tempo dEle. Ele pode cumprir agora, mas Ele pode... A gente sabe da história de Abraão, quando Abraão ainda era Abraão. Deus não tinha ainda mudado o nome dEle. Abraão, Ele vivia num lugar idólatra. Num lugar que Abraão não tinha conhecimento de Deus. Abraão não conhecia Deus naquele tempo. Quando Deus vai e se revela a Abraão. Por quê? Porque Ele tinha um plano para Ele, para a vida dEle. E Deus vai e manda Ele sair daquela terra, daquela parentela, daquele povo idólatra. O pai dEle era construtor de imagens, de idolatria. E Ele mandou que Ele saísse daquele lugar. E Ele saiu sem saber para onde ir. Isso é o quê, irmãos? Isso é confiança. E Deus vai e aparece novamente, se revela novamente para Abraão. E diz que dEle fará uma grande nação. Será que Deus faz isso para quê? Para querer brincar com a minha fé e com a tua fé? De jeito nenhum, irmão. O nosso Deus, Ele é Deus perfeito. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel. O nosso Deus, Ele é Deus de lealdade, de fidelidade, de geração em geração. Aleluias. E Ele faz a promessa para aquele homem e nada da promessa se cumprir e o tempo passando. O tempo passa, o tempo passa. E passa tempo, e passa tempo, passa dez anos e a mulher fica desesperada e diz, não, não vai acontecer, vamos dar um jeito. Toma a serva. Toma a garra. E mesmo assim, mesmo depois que aconteceu essas coisas na vida do casal, ainda demorou-se para a promessa se cumprir. Qual é o Isaac que tu tem esperado, igreja? Porque na vida daquele casal se cumpriu. Demorou, não foi de um dia para o outro, não foi de uma semana para a outra, não foi de um mês, de um ano, de dois, demorou muito tempo, mas se cumpriu. Eles velhos ainda se cumpriu. Eu não quero que desestimula ninguém com a tua promessa, não. É como eu falei, Deus, Ele pode, você pode sair daqui hoje com o teu milagre. O teu milagre pode estar na palma das tuas mãos. Você crê nisso, igreja? Aleluias. E Deus é fiel para cumprir. Outro dia, quando a gente estava realizando, quando foi realizada aquela campanha, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E eu achei tão interessante, eu saí daqui tão maravilhada, tão maravilhada. Foi no penúltimo dia. Eu saí daqui tão maravilhada com o que o Senhor falou comigo, porque aquela pessoa, ela nem tem intimidade. Não tem intimidade. Porque, às vezes, a gente tem uma certa amizade com alguém, e a gente acaba conversando e falando das nossas mazelas, das nossas dificuldades para a pessoa. Mas aí eu saí daqui tão maravilhada, porque eu falei assim, Deus, eu creio que foi o Senhor que falou. Porque aquela mulher, ela jamais sabe do meu problema. Só quem sabe é o Senhor. Naquele momento que Deus usou ela para falar, eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E eu sei que vai se cumprir, irmão. Eu sei que vai se cumprir, porque eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir, igreja. Ele é fiel para realizar o teu milagre. Ele é fiel para entregar aquilo que você tem pedido a Ele. Aleluias. Se o teu pedido, se o teu milagre tiver de encontro com a vontade dEle, pode ter certeza, irmão. Pode dormir tranquilo, pode sossegar, pode deitar, como Pedro deitou naquela prisão, porque vai acontecer. Amém, igreja? Aleluias.